Oi poderosas, tudo bem? Hoje eu estou aqui sentada bem à vontade, num dia super lindo, para bater um papo bem sério com vocês. Como você tem cuidado da sua saúde? Você sabia que o câncer é a segunda maior causa de morte natural do mundo? Por mais que a medicina tenha avançado muito e a cura seja cada vez mais próxima, a detecção da doença e o tratamento precoce pode ajudar você a se curar. E quando eu falo de prevenção, eu não estou falando apenas de você fazer o autoexame de mama, por exemplo, ou você estar sempre no médico fazendo exames periódicos. É claro que isso é muito importante, porque é isso que vai determinar a sua chance de se curar da doença. Mas eu falo também que a gente pode prevenir esse tipo de doença, o câncer, de outras formas mudando alguns hábitos, principalmente alimentares e hábitos do dia a dia mesmo. O câncer surge a partir, não do nada, ele não surge do nada, ele surge a partir de acúmulos de toxinas, de má alimentação. A probabilidade de uma pessoa que se alimenta mal, que fuma e bebe, ter um câncer, é muito maior do que uma pessoa que leva uma vida saudável, que se alimenta bem, que cuida de si, sabe? E o que eu quero falar para vocês hoje é justamente isso. Como você tem esse cuidado? Você tem cuidado da sua saúde? O doutor Max Gerson desenvolveu um método onde você consegue curar o câncer, segundo ele, apenas com a boa alimentação. Ele partiu do princípio de que a gente pode encontrar qualquer tipo de nutriente que o nosso corpo tenha deficiência nos próprios alimentos, isso faz todo sentido. Infelizmente, nem todo mundo consegue manter hábitos saudáveis, às vezes por causa da questão cultural mesmo, de onde ela vive, ou por causa da correria do dia a dia. Hoje em dia é muito difícil a gente parar e planejar uma alimentação, por exemplo. E aí o que acontece é que muitas pessoas, ao decorrer do tempo, em um determinado momento da vida, acabam se descobrindo com o câncer. O câncer do colo do útero e o câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres. Infelizmente, ainda tem matado muitas pessoas. As mulheres a partir dos 40 anos precisam fazer o exame de mama, e toda mulher que a partir do primeiro relacionamento sexual precisa pelo menos uma vez por ano fazer o Papa Nicolau, que é o exame preventivo, que pode detectar precocemente o câncer do colo do útero. Gente, eu estou aqui com a Lila. Tudo bem, Lila? Tudo bem. E a Lila vai contar um pouquinho da experiência que ela teve com a mãe dela, né? Sim. Com o câncer e que conseguiu superar, graças a Deus, né? Conseguiu. Lila, como que foi a descoberta? Quando ela descobriu? A minha mãe é daquelas pessoas que vivem sempre no hospital, procurando fazer exames, e do nada apareceu essa doença. Ela fez o Papa Nicolau, que é através do Papa Nicolau que descobre. Descobre, né? E daí o médico falou que estava no... Desculpa, é que eu não falo isso porque eu não sou nada. Não sou nada. Estava na categoria 3, que é já o câncer. E daí todo mundo se juntou, se reuniu, deu força pra ela. E daí ela fez a cirurgia, tirou o útero, tirou o ovário, tirou tudo. E daí ela se procurou rápido, passava a Deus. Mas todo ano que eu fazia o exame, o Papa Nicolau, que hoje não tem mais nada. Junto com o diagnóstico de câncer, vem um fator psicológico muito grande. Principalmente pras mulheres que quando descobrem que tem câncer, ficam super desesperadas pelo fato de perder os cabelos. Qual foi o momento mais difícil que você acha que foi no diagnóstico? Quando ela falou pra gente, eu tô dando o meu conflito, eu tenho câncer, eu vou perder meu corpo, eu tenho câncer, assusta as pessoas, as mulheres, a pessoa volta no cabelo. As pessoas se deprimem, se entristecem, já acham que é um diagnóstico de morte, na verdade não precisa ser assim, não deve ser assim. O fator psicológico é muito importante, você precisa ter positividade e acreditar que você pode ser curado. Tem doença, gente, que é principalmente essa mais causada pelo câncer, que ela vai muito na imunidade. Então hoje você tá super bem, amanhã você vai ao médico e descobre que você tá com uma doença na psíquica. Você se desespera de uma forma, você pode morrer dois dias depois. Porque a tua imunidade vai cair, você não tá preparado e a coisa é pesada. Então assim, se você descobre que você tá com doença, você corre para o tratamento. Não, eu vou, acabou o médico disse que tem chance, eu vou correr atrás. Não, eu quero que as pessoas saibam, eu quero o apoio das pessoas. Você tem assim 99% de cura. Segundo a pesquisadora americana, uma pessoa que encara a doença de frente com positividade tem uma chance bem maior de cura do que aquela pessoa que se entrega, se entristece, deixa bater. O fator psicológico é muito importante. O que eu quero falar com tudo isso é que você precisa se cuidar, que se cuidar, gostar de si mesmo, se preocupar com a alimentação, com o jeito que você vive, com o seu dia a dia, é fundamental para você manter a sua vida saudável e evitar esse tipo de doença, sabe? Que não surge do nada, surge com os nossos hábitos. E se você tem alguém na sua família que tá passando por isso, fique do lado dela, dê todo o apoio que você puder. É muito importante nesse momento o carinho e o apoio da família, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!